Os festejos de Nossa Senhora das Messias continuam. Os festejos de Nossa Senhora das Messias 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 Amém. 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 A noite desta quarta-feira, a celebração foi com o Padre Jackson, da Paróquia do Divino Espírito Santo. O festejo de Nossa Senhora das Messeis começou no último domingo, dia 15, e segue até o dia 24. Nesta quinta-feira, 19, a celebração fica por conta do Padre Alex Silva, paroco da Paróquia de Santos Reis, do Setor Vila Nova.